Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Iniciaremos hoje a nossa meta 8, módulo 9, capítulo 27, oração subordinada adjetiva, articulação e sentido. Lembrem que nós já vimos oração subordinada adjetiva, agora nós estamos apenas seguindo com o conteúdo programático da nossa apostila. Bom, talvez alguns de vocês tenham se perguntado como fazer para diferenciar o que de pronome relativo daquele que que exerce a função de conjunção integrante. Nós temos que perceber, a primeira coisa, logicamente, é que os dois exercem funções diferentes dentro da sentença. Se você perceber isso, fica mais fácil para que você possa distinguir. Enquanto o pronome relativo que, ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva e vai exercer função sintática distinta que depende do contexto. Por que eu estou falando isso? Porque veja aqui na tabela que o pronome relativo que, por exemplo, ele pode ser o sujeito, o cantor que perdeu o violão foi vaiado, porque aqui está retomando o termo cantor. Poderia ser um objeto direto. O livro que comprei foi caro, que, neste caso, é igual o livro. Então, está exercendo a função de objeto direto, complementação do meu verbo. Ainda poderia ser objeto indireto, um complemento nominal, predicativo do sujeito, agente da passiva ou adjunto adverbial. O importante de você saber é que, quando este que é pronome relativo, ele pode exercer as mais variadas funções. Da mesma forma, os outros pronomes relativos também podem exercer as mais variadas funções dentro de uma sentença. Tranquilo? Agora, a conjunção integrante, não, ela não vai exercer função diferente dentro da sentença. Ela vai ser apenas um conectivo que inicia uma oração substantiva, sem substituir nenhum termo antecedente. Todo mundo consegue perceber que o segundo que, ele está retomando o termo elevador. O porteiro disse que o elevador que está quebrado. Esse que retoma a ideia de elevador. Tranquilo? Nós temos, então, orações subordinadas adjetivas reduzidas, que são aquelas orações subordinadas que não são introduzidas por pronome relativo. Certo? Além disso, vão apresentar os verbos em uma de suas formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, certo? Por exemplo, amar. Gerúndio, por exemplo, amando. E participio, por exemplo, amado. Oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Tem que ter o verbo no infinitivo. Eu fui o primeiro aluno a analisar o livro. Como que eu transformo esta oração numa oração desenvolvida? Olha, eu tenho que adicionar o pronome relativo. Eu fui o primeiro aluno que analisei o livro. E aí, veja que quando eu coloco o pronome relativo, necessariamente eu acabo conjugando o verbo. Porque a minha frase desenvolvida ficou. Eu fui o primeiro aluno que analisei o livro. Eu tiro o verbo da sua forma nominal e vou flexioná-lo. Oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. O verbo tem que estar no gerúndio. O estranho chorando nervosamente ficou calado. Chorando, eu sei que a forma nominal do verbo está no gerúndio. Tenho aqui a minha sentença sem pronome relativo. Posso classificá-la como adjetiva reduzida de gerúndio. Se fosse uma sentença desenvolvida, ficaria. O estranho que chorava nervosamente ficou calado. E agora veja aqui de novo, que obrigatoriamente a desenvolvida tem que ter o pronome relativo. E a desenvolvida não. E a, desculpa, reduzida não. Verbo da reduzida no gerúndio. Verbo da desenvolvida flexionado. Tranquilo? E por último, oração subordinada adjetiva reduzida de participio. Li todos os livros recomendados para o vestibular. Recomendados está no participio, certo? Portanto, vou classificá-la como reduzida de participio. Desenvolvida, ela fica. Li os livros que foram recomendados para o vestibular. Veja que agora eu tenho uma locução verbal, ok? Eu saio do participio, adiciono aqui o verbo foram, para exercer minha função de locução verbal. Para ser desenvolvida tem que ter o pronome relativo e para ser reduzida não pode apresentar o pronome relativo. Gente, por hoje é isso. Vocês vão encontrar lá no roteiro de estudos de vocês a meta da semana, as tarefas que vocês têm que realizar. Mas já deixo aqui também que são os exercícios do módulo 9, capítulo 27, páginas 13, 14, 15 e 16. Isso aqui está exatamente igual que está no seu roteiro de estudos no Classroom. Obrigada, tchau, tchau.